Salve, salve meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar de Barcelona e Liverpool, aliás, né, Barcelona não, máquina mortífera da Cataluña, e também falar do Liverpool, Salah colocou pressão, hein, Salah, cara, que boca maravilhosa, né, eu tinha feito um vídeo do Liverpool e eu falei, rapaziada, quando começar a sair coisa pública, começar a rolar uns tweets, o negócio tá ficando complicado, olha, não deu dois dias, o Salah dando uns tweetsinho, falando que não importa o que aconteça, o negócio tá complicado mais frente, rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal, seja membro, ó, vai sair hoje aí na BC Plus 9, sim, ele é Superstar Potential, estou rendido, já dá pra batizar, Superstar Potential, Ibelmor ou Semenho, quem é melhor para o Liverpool, quem é melhor, Ibelmor ou Semenho, Semenho ou Ibelmor, BC Plus, exclusivo para os membros, tem opção aí pelo YouTube, também tem opção via Pix, valores anuais, link na descrição, belezinha, lembrando, rapaziada, patrocinadora do canal, Melbet, bônus de 100% do primeiro depósito, link nos comentários, excelente casa, tá pagando geral, vai regulamentar no governo, Melbet, rapaziada, veio pra ficar, bônus de 100% no primeiro depósito, link nos comentários, vamos lá, rapaziada, vamos começar com Barcelona, vírgula, máquina mortífera da Catalunha, aliás, olha isso aqui, cara, o Inigo Martínez não foi driblado nem uma vez em La Liga, nessa temporada, depois de 11 partidas e quase mil minutos de ação, eu já venho falando já alguns vídeos e algumas semanas, pouco se fala na temporada do Inigo Martínez, tá jogando muito, brother, pessoal, ah, Cubaci, Lamazia, brother, com todo respeito ao Cucu, né, o Cubaci, o Cucu, mas, velho, o Inigo Martínez tá jogando muita bola, brother, tá jogando muito, velho, então, com todo respeito, é o Cubaci, é um talento geracional aí, Lamazia, né, rapaziada, Lamazia, mais o Inigo Martínez tem jogado muita bola, rapaziada, e, cara, esse estátua aqui é impressionante, nem uma vez driblado, e, cara, muita segurança, confiante, cara, Barcelona ganhou do bêbado do Espanhol ontem, né, o resultado, eu só vi o primeiro tempo, rapaziada, é, o que, quando você vê o Barcelona jogar, o que chama muita atenção, é um time confiante, tá todo mundo em boa fase, cara, todo mundo em boa fase, é um time extremamente confiante dentro de campo, você vê, o time exala a confiança, parece que os caras falam assim, ah, vamos fazer um a zero, um a zero, aí, ah, vamos fazer dois a zero, dois a zero, esbanja confiança, muita confiança, o Barcelona, e o Dani Omo fez dois gols, deixa a gente falar do jogo, eu quero, eu quero falar um pouco de cada um, né, aí, ó, o Lamine Mamal, 21 assistências para o clube, e para o país, nesse ano 2024, deu um passe maravilhoso pro Omo, trivela de esquerdinha, entendeu, tá jogando demais o Lamine Mamal, e, velho, mas por incrível que pareça, velho, os caras ficam falando, ah, Lamine Mamal, balão de roupa, pra mim, pra mim, pior que engraçado, nada contra, um talento gera, mano, o Lamine Mamal vai fazer história, rapaziada, cara, de verdade, não é querendo comparar, não, mas a ascensão do Lamine Mamal lembra muito do Vinícius Júnior, é porque o Flamengo veio do Flamengo, aí foi Real Madrid, o Vinícius Júnior teve um período ali de dificuldade ali, de adaptação no Real Madrid no começo, o pessoal pouco lembra, mas quando ele começou a vingar, lembra muito o Lamine e Mamal, se você pegar os bons períodos, né, do Vini e do Lamine Mamal, então, lembra muito, cara, e o Vinícius Júnior, pra mim, foi bala de ouro, né, e pode ser o mesmo destino do Lamine Mamal, mas, se tivesse que dar um balão, a bola é de ouro, hoje, para o Barcelona, hoje, seria o Rafinha, hein, seria o Rafinha, a temporada é longa, muita coisa pode acontecer, obviamente, mas, o bola é de ouro da temporada até agora é o Rafinha, viu, é, o Rafinha, ó, o Rafinha ontem, ó, o primeiro jogador, aí, ó, Rafinha, primeiro jogador a alcançar 50 chances criadas em todas as competições, jogando, ó, na top 5 ligas, ele criou 42 em La Liga e 9 na Champions League até agora, Rafinha balão deu, novamente, pô, não dá pra falar, eu acho que, não dá pra falar do Lamine e Mamal, mas, pra mim, se tivesse que dar uma bola de ouro, hoje, é o Rafinha, viu, tá jogando demais o Rafinha, e, cara, tá abençoado também, o que toca vira ouro, né, ele finaliza, bate no boleiro, a bola entra, a fase do Rafinha também é um negócio de doido, né, e o Cassado, que, pra mim, é, assistência, assistência, aí, ó, 5 assistências dessa temporada, o Mark Cassado, e, cara, eu gostei muito que o Flick falou aqui, ó, do futebol moderno, jogadores ousados são necessários, e o goleiro é chave, nós, é, chave, né, chave, nós estamos felizes com o Inac, por que ele fala isso, gente, como o Barcelona joga muito em linha alta, quando essas bolas esticadas, são a bola em profundidade, é lançada, muitas vezes o goleiro tem que matar essa jogada, sair do gol no time certo, e o que o Flick fala é isso, Entende? Por exemplo, o Valles faz isso muito bem, o Haia faz isso muito bem, o Ederson fazia muito bem isso, com o goleiro, cara, hoje, principalmente hoje em dia, ó, ele fala, ó, futebol moderno, o goleiro não pode ficar acampado dentro da pequena área, ele tem que tá ligado, tem que tá lendo o jogo, se der um passo em profundidade, ele tem que tá ligado pra ele cortar o lance, pra ele se antecipar, encurtar o espaço, o goleiro também participa da linha alta, achei bem legal isso aqui que o Flick falou, isso aqui é muito verdade, muito, 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 muito verdade, belezinha? Vamos falar, em relação ao Barcelona, o que eu falei em outros vídeos, consistência, saudável, consistência, saudável, e falar em consistência, saudável, Dani Homo, eu lembro que teve uma ala da torcida do Barcelona que é, gente, o problema do Dani Homo é só se manter saudável, ponto, e já é um jogadoraço, gente, gente, eu lembro muito bem, teve uma supercopa da Alemanha, lembrei, Dani Homo acabou com o Bayern, aí os caras, pô, meu time tem que contratar o Dani Homo, mano, pior que o Dani Homo, não precisava daquele jogo pra mostrar que ele era foda, é porque no Leipzig, pouca atenção, mas é um jogadoraço, velho, jogadoraço, aço, 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 mas, enfim, rapaziada, vamos falar do Liverpool, o Salah, gente, ó, pra você ver como tudo, é uma guerra de narrativas, é engraçado, velho, ó, o Salah, o Salah decidiu o jogo, pior que eu decidiu contra o Brighton, ele foi decisivo, né, foda, eu nem achei que ele jogou bem, mas, mas decidiu, e futebol é o que? Futebol é gol, futebol é produção, ó, líder, da, líder da, da, da tabela, né, é onde esse clube pertence, nada menos, todos os times ganham, é, ó, todos os times ganham partidas, mas apenas tem um campeão no final, é isso que a gente quer, obrigado pelo suporte ontem à noite, não importa o que aconteça, eu nunca vou esquecer, como fazer um gol, no Anfield é, qual o sentimento de fazer um gol no Anfield, é, 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 pra bom entendedor, meia palavra baixa, rapaziada, quando começa a virar público assim, é porque as, talvez as negociações dos martidores, não tá muito legal, mas enfim, rapaziada, saiu uma notícia, não sei se eu tenho salvo aqui, peraí, deixa eu ver se eu tenho salvo, eu não, peraí, mas eu vou pegar aqui, peraí, segura aí, rapaziada, segura aí, segura aí, aqui, ó, vai, vai esse aqui mesmo, ó, e o Liverpool, tá fazendo o scout do Ibelmo e do Semenho, né, ó, o cara da Sky Sports, até interessante, da Inglaterra, esse cara da Sky Sports, ele fala do interesse, não, que o Liverpool não tem interesse no Marmuch, aí o Valle, porque o mercado, a imprensa alemã tá quente nisso há muito tempo, né, do Marmuch, e até ele fala que não tem muito interesse do Liverpool no Marmuch, e o Semenho e o Belmo são o quê? Dois pontas direitos, né, do Semenho é canhoto também, ele também quebra um galho pela esquerda, mas ele, naturalmente, por ser canhoto, é um ponta direito, saiu essa notícia aqui, aí o Salah é decisivo, e já dá um tweetzinho desse aqui, aí eu fiquei pensando, isso não é coincidência, porque esse tipo de coisa, gente, chega no empresário, como assim você quer contratar jogador pra posição do fulano? Hein? Uma coisa é você contratar o semi-bichado do Chiesa, outra coisa é você contratar um Ibelmour, um Semenho, até porque esses são jogadores que não vão ser baratos, entende? E eu fiz um vídeo novamente pra BC Plus, ó, por exemplo, quem quiser saber mais aí, torcida do Liverpool, Ibelmour ou Semenho? Liverpool? Qual é melhor? Questão de perfil, características, quem tem mais perfil, o Salah, nesse vídeo para membros, na BC Plus, conteúdo exclusivo, você descobre, quando você ver esse vídeo, já deve estar postado no canal, exclusivo para membros, belezinha? Qualquer dúvida, ser membro via Pix, tem na descrição, então, rapaziada, a negociação, estão se arrastando, o Salah quer ficar, você vê, ele quer ficar, ele quer ficar, a FSG realmente está enrolada, obviamente, os caras vão meter o pau na FSG, a FSG tem sua parcela de culpa, é uma sinuca de bico, eu não quero sair e falar igual o torcedor, ah, o famoso paga, 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 o problema é que, não está saindo os detalhes, eu queria saber os detalhes, porque gente, se o Salah pede dois anos, com o mesmo salário, vale a pena, agora, se ele pede três, quatro anos, aí já é complicado, como é que o Salah vai ter, que vai estar daqui três anos, e gente, novamente, a FSG, não é um país, não é um shake bilhardário, não é um dono de empresa, que ganha dinheiro com cassino, e é bilhardário, não, não, a FSG é tudo na conta do chá, eu acho que muito que pega, por Van Dijk, o Van Dijk é quantos anos de renovação, no caso do Arnold, aí eu já falei, no caso do Arnold, a FSG vai ter que dobrar o joelho, vai ter que dobrar o joelho, agora eu queria saber detalhes, detalhes, a pedida do Salah, que é que o Liverpool está oferecendo, porque com certeza, o Liverpool deve ter oferecido alguma proposta, eu queria saber, entende, mas aqui é o Salah, isso aqui gente, é o Salah, colocando pressão no Liverpool, porque o torcedor, ele vai isso aqui, FSG, nunca saia, sai The King, top, renovação, please, please, stays, não mero que importa, clube Belongues, aí, assina a renovação de contrato, pipipi, papapó, assina, amor, saída é tempo, mais, we love you more, aí, a torcida está doida, mais gold, entendeu, pipipi, papapã, ó, renova o contrato, esse cara marcando, o dono da FSG, o John WM, é quem for o Salah, literalmente, colocando pressão no Liverpool, vamos ver até onde vai essa novela, no momento, a vantagem está na mão de quem? Do Salah, tamo junto.